Comandantes, parem as escavações e dirijam-se já para o local da missão. Evitem contacto com os selvagens de Nora, mas se os virem, não deixem sobreviventes. Imagem do alvo em anexo. Não falhem. Imagem do alvo? Imagem do alvo. Quando é isto? E quando? És a minha mãe? Mas querem matar-me só porque me parece contigo. Eloy! Estás acordada! Trouxe-me até aqui? Rápido! Deves seguir-me. Para onde? Temos de ir até ao sítio onde nasceste. Temos de ir até ao sítio onde nasceste aqui, no interior da matéria. É mais fácil de mostrar-te. E lembre-se, isto ainda é só a introdução do jogo. Ainda não é... Por que me trouxe aqui? Pensávamos que ias morrer. E morrer perto da mãe é considerado sagrado. A Landra foi contra, claro. Mas a Jez apoiou-me. A minha mãe está aqui? Vou conhecê-la. É complicado. Segue-me, por favor. A minha mãe é parecida comigo? Mas com cabelo curto? Não veis como isso seja possível. Não nasceste de uma mulher, Eloy. A tua mãe é montanha. Eu... O quê? Do que é que está a falar? Vem... 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 A Câmara Grande, onde a mãe absoluta matou o demónio metálico e te deu vida. Eloy, o massacre da prova foi apenas a princípio... A incursão que perseguiu... Assim ali deitada? é... O que quer? As outras... É... O poder... O... O poder... ...por trás... ...a minha mãe. Erro. Registro. Entrada. Não! Não! ...a minha mãe. A mãe absoluta falou contigo. Parece conhecer-te. Não estava a ouvir. Não conseguiu reconhecerme. Porque foi corrompida. Foram as palavras da deusa. De certeza, se curares a corrupção, ela irá ver-te claramente. E poderia fazer isso? Disseste que tens visões. Uma mulher com cabelo curto. Sim. Os assassinos procuraram-me por ser parecida com ela. Mas são demasiado poderosos. Não há outro caminho que possas tomar. Olhen... Ele era um dos forasteiros, na noite antes da prova. Os assassinos viram-me através dos olhos dele. Ele vive em Meridiana. Então terás de deixar as terras sacras. Fui uma párea toda a vida. Por que não uma exilada também? Shhh... Há outra solução. Vem. Vamos tratar de encontrar. Diz-se que a tribo está à beira da extinção. O que aconteceu? Depois do massacre na prova, enviaram uma incursão em perseguição dos assassinos. Não sobreviveu nem metade. Como derrotaram a incursão? Assassinos não combatem sozinhos. Controlam as máquinas de alguma maneira. Corromperam-nas e enlouqueceram-nas. E os assassinos escaparam? Sim. E agora as minhas irmãs matriargas só se entendem para cantar o hino da expiação e para pedir perdão à mãe absoluta. Como se não quisesse que nos ajudássemos a nós mesmas. Então, qual é o plano? Este. Este é o meu plano. Mostrar-te onde nasceste. E perder-te para o destino que a Mãe absoluta decidiu traçar para ti. As outras matriarcas superiores esperam por nós. É melhor ser eu a falar. Pois, depois tu a falar agora dá um soco na boca. Está feito? Pois vira ao contrário. Sim. Um estranho. Irmãs, a deusa falou a Eloy. Ordenou-lhe que curasse a corrupção. Mas como vai ela fazer isso? Terá de viajar para longe das terras sacras. Exploradora? Se a deusa te falou, deve ser assim. Nomearias esta coisa como exploradora? Irmã. Ao menos hoje, Lanzra. Junta-te a nós. Este pecado será vosso, não meu. Envie-na em exploração e que nunca mais seja vista. Eloy, pela graça divina da deusa única, aqui te sagramos exploradora da tribo dos Nora. Nada pode impedir-te de cumprir a tua tarefa sagrada. Que a Mãe Absoluta te proteja e sustente. Permanece fiel. A Mãe Absoluta Vou preparar-me para o hino. A nossa esperança está em ti. Terça, o que é um explorador? É o que tu és. E esta é a tua marca. Em tempos difíceis, as matriarcas superiores podem sagrar uma exploradora. Uma valente digna de cumprir um grande desígnio. Onde quer que esse desígnio possa levá-la? Até para lá da fronteira das terras sagras? Sim. E podes regressar quando acabares a tua missão. Ou quando precisares. Posso ir para qualquer lugar. Sem restrições. Até a lugares proibidos. Como as terras corrompidas longe do olhar da Mãe Absoluta. Ou ruínas do mundo metálico. Percebo. Por que chamam-me corrompidas às terras fora do território Nora? Não é óbvio. A nossa terra é sagrada. Vivemos sob o olhar da deusa única, a Mãe Absoluta, fonte de tudo o que vive. Para lá do seu olhar, há uma vestidão desolada, de espírito quebrado. É por isso que a lei da tribo proíbe que partamos. Mas a bênção da exploradora proteger-te-á. Por que são proibidas as ruínas do mundo metálico? São um lugar amaldiçoado, Eloy. Escuro e malévolo. Como as crianças do metal que o construíram. Ao revoltar-se e cantar assassinar a Mãe Absoluta, a ira dela destruiu as suas cidades. Mas não pregou o seu pecado. As ruínas são assombradas pelo seu rancor ancestral, esperando pelos imprudentes que ali entram. Mas eu estive numa ruína. Parecia mesmo o interior da Mãe Absoluta. Não é possível. É sim. Então, isto ultrapassa o meu conhecimento. Confio em ti para descobris a verdade. Já existiram outros exploradores? Sim. Mas não muitos. E não voltámos a ter notícias da maioria dos que partiram. O Lost era um explorador? Não. Não era explorador. O que não me está a dizer? Não é a altura certa, Eloy. Talvez noutro dia. O que aconteceu ao corpo do Rust? Lamento dizer que não havia muito a recuperar. Mas enterramos o que restou dele no lugar onde te criou. E pusemos flor na sua campa. Obrigada. Antes que sofreram, há algo que possa fazer para ajudar? O verdadeiramente importante é que cumpras o desígnio que a Mãe Absoluta traçou para ti. Percebo tanto o que isso quer dizer como a Tirsa. Então tens de o descobrir. Mas, no entanto, se sentires que parte do teu desígnio é ajudar a tribo, deves fazê-lo. Estou certa de que vais encontrar quem precise da tua ajuda no enlace. Disse que uma incursão dos Nora foi atrás dos assassinos. Sim. Mas foi emboscada e derrotada. Muito poucos escaparam com a vida. Quase todos voltaram feridos. Sabe para onde foram os assassinos? Não. Mas podes perguntar ao Varl, um dos valentes que guardam os portões do enlace. Ele sobreviveu à emboscada. Deve saber mais. Tenho de ir andando. Daqui. Deves seguir rumo aos portões do enlace. Fala com o Varl. Ele diz-te como chegar a Meridiana. Se os Nora tentarem impedir-te a Loi, não hesites em mostrar-lhes que és uma exploradora. Claro. Obrigado a ter-te. Por tudo o que fez. Que a mãe absoluta sou e olhe por ti. Fieis Nora. Amos. Que graças. Que graças. Purifiquem os corações. A história da mãe absoluta. A mim mesmo. O que é um dos cidadinhos? O que é um dos cidadinhos? O que é um dos cidadinhos? Quando ouvirmos as matriarcas erguerem as vozes... Queremos saber assim que a gente chegar ao fim. À saída da aldeia. A miúda sem mãe, está de volta. Ela salvou muitas vidas, a tribo tem sorte em que ela. Pois, mas vocês trataram um pouco... Esta tribo toda, Tomem a dúzia de vocês é que eu vou salvar. Vais-te mandar apanhar no Jumbo. Que vocês merecem. Antes de subir ao muro. Vamos fazer duas coisas. Vamos fazer umas coisinhas aqui. Que é coletar estes recursos que aqui estão. Pegar plantas para a bolsa médica. Espera aqui. Calhos. Tudo parece afiado e ameaçador à chuva. Eloy! Eloy! Agora espera. Estou não pegar isto agora. Estou pequenininho. Estou pequenininho. Assim já não pego. Dizem que ela lutou ao lado do braço e da bala. Ah pois. Fiz-se tudo. Enquanto tentavam não mandar uma flechada neles. Eloy! Eloy! Té? Ouvi alguns rumores mas só poderia ter a certeza quando te visse. Fico contente por estares bem. E até estás a usar aquela túnica que eu fiz para ti. Mas que honra. E que tipo de rumores ouviste? Que estavas ferida. Quase moribunda. E que a matriarca superior Tirsa insistiu que fosse curada no interior da mãe absoluta. É. Quase que havia um mutim. Apenas as matriarcas podem entrar na montanha. Mas... Tu mereceste essa honra. Os sobreviventes contaram a toda a gente que os salvaste. Eu não fui a única a lutar. Não. Também falaram no Bast e na Vala. E o Rust. O homem que me criou. Ele... Lutou para me salvar e... Morreu por isso. Os sobreviventes não falaram nele. Mas lembro-me dele. Ele estava lá no dia em que me salvaste. Lembro-me como se colocou à tua frente quando meu pai começou a gritar. Se ele morreu para te salvar a vida, Eloy. Acho que não se arrependeu. Preciso do portão aberto. Tens ideia do perigo que irás encontrar lá fora? Tenho de passar por ele. Tens de falar com o Rache ali em cima da muralha. É um novo chefe de guerra. Não sei se te vai ajudar. Qual é o perigo no enlace? Os assassinos ainda lá estão? Não. Eles desapareceram. A incursão perseguiu-os. Mas os assassinos chacinaram-nos. Eles têm... Um controle maléfico sobre as máquinas. Corromperam-nas. Forçando-as a lutar ao seu lado. E essas máquinas corrompidas? Andam à solta pelo enlace? Alguns conseguiram entrar. E pelo que me disseram, A situação está pior fora do enlace. Acredita, não é a melhor altura para viajar. O Rache não me ajuda porquê? Bem, eu disse... Muito mal de ti. Que sou uma maldição sem mãe? Uma pária? Esse tipo de coisas? Sim. Preferia a nomeação de outro chefe de guerra, Mas a Sona desapareceu na emboscada. Diz-se que ela perseguiu os assassinos sozinha. Quem é Sona? Sona era a chefe de guerra da tribo. Mas desapareceu quando a incursão foi emboscada. Talvez a tenhas visto no coração da mãe. Sim. Alta, magra, com uma teza escura e cabelo branco e longo. A filha dela participou na prova, mas... Morreu. A Val era filha dela? Sim. Era sim. Gostava dela. Eu também. Mas que fazes por aqui de arco e lança, Ted? Tu és um costureiro, não um valente. A maioria dos valentes está morta. Ou ferida, Aloy. Foi preciso defender a vigília da mãe. Eu quis dar-me ajuda. Não há problema. Desde que uma via dos valentes fique fora de questão, certo? Tenho de ir andando, Ted. Que a mãe absoluta te proteja. A pária está a aproximar-se. Ignora. Continua o relatório. Há rumores de um demónio à solta no enlace. Uma criatura de metal negro que corrompe cada máquina em que toca. De onde terá vindo? Dizem que conseguiu arrombar os portões do enlace. Quem o diz? Digo, mas já estou de cabeça. Mas o demónio era rápido demais. Forte demais. Mas não é idiota por ter a portão. Será que na visília da mãe que iremos resistir? Até agora chegaram oito grupos de coração da mãe para se juntarem ao hino da expiação. E há mais a caminho. Perfeito. Os verdadeiros nor irão erguer as suas vozes. Eu preciso do portão aberto. Desde quando me preocupe com as necessidades de páreas? Desde que fui nomeada exploradora, abro o portão. Tu? Exploradora? A Tirz e a Jeza perderam a cabeça? Já foi mau terem-te deixado participar na prova. Mas ajudar-te a recuperar as forças na montanha sagrada? Não admira que paira uma maldição e crianças já são mortas sob montes de pedra? Como podes ser tão cruel? Eu lutei ao lado daquelas crianças, ombro com ombro, costas com costas. Eu vi-as tombar. Se alguma tivesse sido uma verdadeira nora, ter-te-ia colocado uma seta nas costas. Res, vá lá. Silêncio. 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 O DEMONIUM! Só aí o alarme! O que é que lhes está a fazer? Assumir o controlo. Preparem-se! O que é que nos trouxeste agora sua maldição sem mãe? Matem-nos valentes! Matem-nos a todos! Valentes! Preparem-se! Hoje combatemos uma maldição! Um demónio! Meia absoluta! Dá-nos força! Não vai depurar. Tenho-me de pôr em posição. Daí vem! Atacar! Olhe os galopantes! Ficaram loucos! Tinha-nos! Vem lá! Tinha! Tinha que ficaram loucos! Tinha que ficaram loucos! Tinha que ficaram loucos! E aí? Olha aí cara! E aí? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Olha os galopantes E aí 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 Olha os galopantes Ficaram loucos E aí 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 O cara nem me acertou a mim e eu assim levei dano. É tipo o corruptor. Valentes, preparem-se. Hoje combatemos uma maldição, um demónio. Não tem que me pôr em filha da mãe. Tem que me pôr em posição. Aí vem! Atacar! Olha os galopentes! Ficaram loucos! Que tenhas sentado! Provações! Com a acusar sim! Olha que é mesmo, para ver o que é que aí vai tá. Aderante. E não. Nu. Acabou. O que é por nós isto? Valentes! Preparem-se! Hoje combatemos uma maldição, um demónio! Meia absoluta, dai-nos força! Não vai demorar. Tenho-me que pôr em posição. Daí vem! Atacar! Olhe os galopantes! Ficaram loucos! Ficaram loucos! Vamos lá. Estou mais de ar. Estou mais de ar. Consegui separar-me mais de leste do bolo de uma vez. A minha era fixa. Acabava de pegar-se mais de pressa. Porque se não dá-se pressa para o suficiente. Ele vai-se abaixo. Por que subriaquece-o. Porque tem temperaturas ele altas mais. O que você vai fazer? O que é isso? 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 O que eu estou a fazer agora é essa cena de eu estar a lagar o que é Sem a invasão de uma Não há nada que tu faças agora porque Não há nada porque ele é lento Já pode estar a ver aí o que eu vou atento O que eu estou a fazer agora O que eu estou a fazer agora? Uma vez que ele assiste a ele A sombra que ela está realizando Sim, eu estou a fazer agora Estes cães não fazem nada, estes NPCs de merda, só estão aqui para me atrapalhar Deixe a tira para a filha da assinada Estes cães ficaram loucos! Estes cães vão te ajudar! Marinhando ou não? Marinhando ou não? Marinhando ou não? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh boy. Tenho de saber como é que aquela máquina possuiu aqueles galopantes. Parece explodir. Talvez o meu foco diga como é que aquela máquina controlou as outras. Vem cá. Vamos lá. Vamos lá. Estou pegando. Contabas isto depois de uma puta em uma maratona. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Está a ligar-se ao meu foco. Então posso usar isto? Vale a pena tentar. Algumas voltas com o cabo. Parece que vai aguentar. Só tenho de o testar. Eloy. Como fizeste isso? Mataste o demónio. Arrancaste as tripas da carcaça dele. A forma como controlo outras máquinas, acho que já percebi. Mas tenho de testar isto numa máquina. Bem, irás encontrar muitos galopantes no caminho dos portões do Enlace, acho. Exato. É para os portões que me dirijo de qualquer forma. Tenho de falar com o Varl. Sempre julguei que eras diferente, Eloy, mas... Mas o quê? Para mim és uma venção da mãe absoluta. Não interessa o que o Rache diz. Obrigada, Tev. Mas tenho de ir agora. Eu sei que tens de ir. Eu vou rezar por ti. Valentes! Reparem aquele portão de imediato. Ah, bem, bem, bem. Chegaram em ti, beijo. Reparem-me, Ted. Ainda quando eles não têm medo, chega a me amar. Eu não tenho que procurar por que a parede do P. Eu sei que não está. O que é que não está? Para saber se o consertam com ligadoras, arranjam as pistas. Tem de testar do dispositivo. Tem que ver as capacidades. É de cair de nada. O que é isso? O que é isso é importante mas é mais lá para a frente. O resto só por um pouquinho. Grosso. O que fazê-las as ruídas que estão lá? Quais acho que eu me esqueço há gente entre os ativos. Estas é aquelas ruídas. Que a Eloy visitou quando era criança. Este lugar antigo. Antes de não vir aqui, o que é que vou encontrar? Agora a gente já vê. Deve ter tudo. Ah, porra. Posso trocar mais, mano. De gastar essas peixas... ...com... ...queda puta que morra até começar a ficar bem. ...com... 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 Se existe uma célula de energia e vai furto. Ok, é bom. Prepara-te. Sim, vou ver vocês voltarem aqui. Porque existem certos colecionáveis aqui. Que vocês podem obter. Que são importantes. Primeiramente, células de energia. Como vocês já perceberam que são precisadas de várias. Nós vamos ter que coletar várias células de energia. Duas vezes. Porque... A armadura que eu quero pegar. E oh! Bom. Diz-me aqui. Ora, está por cima desse cara. Outra destas células de energia. Mas o que é que eu faço são elas. Mas já nada. Tem isto aqui. Quem quiser ler. Para que esteja a ver na... Isto no Youtube. Pode pôr em pause. Para lerem. Tentar a ver o VOD. Pode pôr o VOD em pause. E ver o VOD. Em vez de ir ver. O canal do Youtube. Para que no canal do Youtube. Esteja tipo. Está dividido por partes. Para ser mais fácil. De acompanharem. A série. Por enquanto. Vamos continuar aqui na Twitch. Mas estou a pensar. Estar a experimentar. Com fazer live streams. No Youtube. Ok. Porque embora o Youtube. Não seja tipo. Uma plataforma. Em que muita gente. Vai haver assistência. Pelo menos. É uma plataforma. Que eu vou poder. Ter um bocadinho mais. Pá. Vou ter que ter um bocadinho mais. Descrição na plataforma. Como eu falo. Vou. Vamos lá. O negócio é tudo. De rodas. Ok. 4. Não bem. Vou ter que. Presidir bem. O número de palavrões. Que eu digo. Palabra. Qualquer dica. Que eu digo. Estar a falar de outra forma. Agora já. Pá. A cena é. Dentro aqui na Twitch. Caralho. Sexta. Um de palavrões. É sempre a mim. Pá. Caralho. E. A gente estamos de boa. Agora. No Youtube. E aqui. A plataforma. Está super antiquidadora. Em termos de palavrões. Do Carasac. Ah. Vou ter que reduzir um bocadinho. Do vídeo. De certeza. Que o que eu tiver. Muita. No canal. Alguns. Estes. 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 L並ñados. przestras. de mercado. Estes. 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 A gente vai terminar a fazer lives aqui na plataforma que toda gente que não conhece por causa do Streaming. Que não sabe o que está a fazer na puta da vida. E que eu veja que isso começa a melhorar-se. E eu vou voltar a ter full time na Twitch se isso acontecer. Mas provavelmente. Eu já não espero que esta merda melhor. Eu espero que esta merda na Twitch fique pior do que o que está. Não é difícil. Porque... Com eles a fazerem tantas mudanças e depois voltam atrás e depois de tal. É como estavam a ter isso. Já não é bem como estavam a dizer ao inicio. Já é de uma forma mais simples. Ou depois... Já querem fazer os seguidores com pedidos de barvos. E tentar dizer... Não, não. Vocês é que perceberam isto errado. Nosso plano não é isso. Nosso plano não é fazer isso com a sequência que a gente está a pensar a fazer. Nosso plano é... Para certos grupos de pessoas fode-los a eles. Enquanto fode-mos a vocês. A gente quer fode a toda a gente que usava a nossa plataforma. De forma igual. Calma. Mas sim, verdade. Vamos ver quando a plataforma for assim. Espero no estado em que está atualmente. Em que eles estão-se a marimar com as streamers. Querem encher o bolso com dinheiro. E prestem-se com as streamers. E trazem pessoal para a plataforma de merda deles. Estas em margem com o tipo. Neste momento é porque isto está uma merda. Grandes criadores com o tipo. Alguns deles migraram para o kick. Para o kick streaming. A OTK também. Estou ligando. Também migrou. Da Twitch. Ou também disse que ia migrar da Twitch. Porque. Estava uma vez que a Twitch estava muito rápido. Com todos os negócios dele. Caraca. Então. É que estou a dizer que a plataforma de merda. Neste momento. Já uma vez vou me dar de opinião. Espero que a Twitch venha. E me surpreenda. Pela positiva. Mas neste preciso momento. Nós estamos. Na história da plataforma Twitch. Eu já duvido muito. Que eles me consigam surpreender com a Twitch. Cada vez que eu vou ao Twitter. E. Hashtag Twitch. Ou a palavra Twitch. Está trending. Do Twitter. Nunca é bom sinal. Porque é sempre sinal. Porque eles fizeram merda. E agora. Estão a voltar atrás com a merda que fizeram. Porque. Correu. Da forma que queriam. E eles estavam a achar que o pessoal. Que ia ficar tudo do lado deles. E todos. E toda a gente. Estou a adiar as minhas. Teram. Como é que eu sei. É sempre a mesma merda. Tchau, tchau.